Só quem gosta do programa do Raul Gil faz barulho aí Aí Raul Quem souber cantar, canta bem alto aí, bem alto, bem alto Sabe por quê? É a flauta envolvente que mexe com a mente Aí o Raul falou assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tan tan Vai, mexe o bumbum, tan tan Vai, desce o bumbum, tan tan Vem com o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, com o bumbum Rapaziada, faz muito barulho, porra o Gil aí que ele merece Autenticamente falando Copia aí, porra Copia aí, porra Mas tá tipo O Vavazinho Amo vocês, tu guardou Mais uma vez Na moral, é a flauta envolvente que mexe com a mente Lindas Lindas Vamos lá Vai, vai com o bumbum, tan tan Vamos lá Vai, mexe o bumbum, tan tan Vai, treme o bumbum, tan tan Oi, oi Lindas, amo vocês Muito obrigado O treme o bumbum, tan tan Tamo junto Obrigado Autenticamente falando Copia aí, porra Mas tá tipo Tipo Vavazinho Já é, fioce E aí, ei E aí, ei Mó satisfação, muito obrigado Muito obrigado E aí Já é, fioce O treme o bumbum